Só fudo na pele, bicho geladinho Me pedindo sapi, entre os 9 e 5 Tu não tenho swag, tu não tenho swing Eu só faço do bom, se eu já o chá ruim Puro na minha pele, é mais de um milhão Jogo de amor, te lembro meu colchão Já sofri no rádio, tô prateador Só fumo na minha bairro, vou transição Hoje eu me sinto diferente, quero ganhar dinheiro, bota ouro no dente Vou comprar essa porra, pode anotar na lista Em 2021, Godita na pista Tu tem que entender que vamo dominar Tô vendo de longe invejoso chorar Minha música vicia, eu sou pobre escopo Já tá passando dias e dias e dias E o dinheiro sempre caindo na cogição Se eu gastar, eu mesmo pago a conta Eu fiz isso à toa, estourei mais uma bomba O rei de te assombra, pá E você pode ficar com medo quando uma shipit começar Mano, eu tô à toa, tô sempre de boa Só tenta não me atrasar Mano, eu vi o fim e me esquivei Já esses caras não acham, não é pay Tu é mina, não te acha um cara feio Eu sou debochado, gasto tudo com a gang Essa vida tá feio Eu tô chato, eu tô mal acostumado com tudo Que envolve fama Já falei que eu sou debochado E todas as rodias querem entrar na cama Para na minha área com essa cara, não sei Faço tudo, não te deixo no chão Eu já falei que eu sou raro, não entendeu não Então paga pra ver o show do milhão Fim da roça, bebê Nordete botando cês tudo no bolso Respeita que não somos bons moços Se tu vacilar, a Glock vai furar Respeito desse time, chegou pra ficar Minha tropa, tem YouTube pra tomar A minha Glock faz tu, 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 tu Esse dom é raro, então não vai copiar A roça chegou pra tomar seu lugar Vejo os manos pingando drip onde andar A minha beat só quer joia rara Com prêmio de cara pra ela poder destilar Nesse selão vermelho, nego, cabo teu sossego Implantei drip na roça pra ver os meus manos Bem em autoestima além Faço chover notas nesse lugar Brinquedo de brincar e tu sai do meio Isso é o que eu fiz, nem na caneta eu encostei Foda que essas grupas tudo quer foder com meu DJ Porque o Will é muito pica, mas teu ex é muito feio Will me diz porque tu é assim, eu juro que eu nem sei E o barulho do meu bonde na pista faz pei pei Ultimamente eu notei que eu não consigo mais errar O que eu tô fazendo tanto gol, me chamam de menino E olha com essa cara, não me enche o saco cruz o pataão Derruba esse whisky nego, só golaão Derruba essa inveja com meu 3 oitão Rico e geroso, tu quer mais o que? Gato, eu vim da roça, eu corto pra foder Essa concorrência tem futuro não Toca pro pivete que sabe fazer Hoje o meu som sequestrou teu ouvido Usando o dom que me foi concedido Divida a benção pra quem tá comigo 30 anos sangue, salve meus amigos Um dia eu sumi, depois fui esquecido Geral achava que eu tava fudido Olhei pro céu e pedi um sinal Eu disse, filho, você tem estilo Inspiração do lugar de onde eu vim Eu nunca dei chance, ninguém deu pra mim Vai me desculpar porque eu prefiro assim Quando sozinho quer mais dana pra mim Minha cinema é me provar e viver na busca do din Minha cinema é me provar e viver na busca do din Eu tô... Contei de albote sem perder meu rumo Sem contar com a sorte Não venho de um lugar onde é a fé que mora Então me bezo sempre antes do meu córrego Viajando o mundo e gastando os malotes Na roça vivendo tipo Rick e Morty Ela quer saber quanto eu ganho por mês É tipo aviso pra criar Não venho sempre, são os puderam prever Bangaço no trato, boto pra fuder Essa é a diferença de mim pra você Tiro do papel, posso acontecer No mundo das nuvens Não tiro os pés do chão Windy, um rouca do sertão Só canta esse verso e na conta já entrou um mês Tá te incapaz de...